O Homo Literatus esteve no último dia 30 de novembro, do Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, onde foi realizado um evento especial em homenagem ao poetisa Ana Cristina César, que ganhou recentemente uma caprichada antologia que reúne seus trabalhos mais significativos dentro do campo da prosa e da poesia, em Poética, publicada pela Companhia das Letras. O evento contou com a exibição de dois filmes sobre a altura e um debate elencado por Armando Freitas Filho, Flávio Lenz, Ítalo Muricone, Laura Lilze e Mariano Morovato. Tem muito a ver com a absorção do que eu chamaria de um mundo pop. Acho que a gente ainda, quando lê hoje, quando um jovem aprendiz de poeta, todo mundo lê poesia um pouco aprendiz de poeta, né? Quando um aprendiz de poeta, um jovem aprendiz de poeta chega no poema da Ana Cristina e encontra, assim, sensações e vertigens e referências que ainda são referências nossas, mesmo que as bandas sejam outras, mesmo que os filmes sejam outros, mas ainda muito uma cabeça feita pela coisa pop. Música Ter a consciência de ela ser uma grande poeta, Eu acho que apareceu exatamente no nosso livro de Ateus Pés, que é o primeiro livro que era editado comercialmente pela editora, né? A Brasiliente? A Brasiliente. Foi em qual ano? Foi em 83. 83. Que reúne... É, 32, desculpa. 82. Que reúne Cenas de Abril, o primeiro livro dela, Correspondência Completa e Luvas de Pelica, que é um dos três livros artesanais. Então, Ateus Pés, são esses três livros mais Ateus Pés. E ela estava incrivelmente feliz de estar publicando isso. Tanto que o Armando fala isso, que ela não estava se importando muito com a linha do verso, né? Ela queria publicar o livro, ver o livro publicado e circulando muito mais além do que a poesia marginal, do que a estrutura marginal daquela geração estava conseguindo publicar. Acho que esse momento, então, é o momento em que eu, não só eu, mas outras pessoas, muitas, começam a perceber mais fortemente a importância dessa poeta. Tem uma coisa que a Ana fala, se não me engano, no programa Café com Letra, com Elô, que eu pergunto para ela, existe literatura feminina? A Ana responde assim, não. Eu preciso pensar mais sobre isso, porque eu não tenho uma resposta agora. Não há resposta cabal para isso. Não há uma resposta cabal. Ela tinha um apreço muito grande pela língua inglesa. Ela estudou muito. Ela foi mestre, né? Ela foi mestre. Ela traduziu o relatório Height, que é aquele relatório sobre a sexualidade, que era, eu me lembro dela traduzindo, enlouquecida, né? Porque o relatório Height fala das fantasias sexuais mais loucas que você pode viver. Você traduzia aquilo, você imagina o que é você traduzir tudo aquilo. O interessante é que, quer dizer, é uma opinião, né? Mas eu acho que uma das características principais da poeta, da obra, da estética, da poética da Ana Cristina, que eu acho que a torna muito atual e muito relevante hoje, um referencial muito importante hoje, é porque realmente ela não é uma poeta da versificação ou do verso. E a gente vive numa época em que uma parte, não todos, mas uma parte grande, agora está diminuindo um pouco, né? Voltou mesmo para a ideia de poesia como uma arte da versificação, né? Mas, por outro lado, por não ser voltada para a questão do verso clássico, né? A questão central para ela era o ritmo, né? Como que ela aproximou o verso da prose com a questão do ritmo, da sintaxe. É muito engraçado você ver isso, que é um processo. Quer dizer, nesse momento nós vamos parar, vamos publicar o livro desse jeito, mas, na verdade, a questão do ritmo era central no processo dela. central no ritmo e no sentido da própria respiração. É, isso, isso. A frase, né? Ela era uma, uma, uma... A questão para ela era muito a frase. A frase. A frase, o som da frase. O som da frase e até um rio fôlego para aquela frase. É, é isso. É um pouco como Leminski, que estava esgotado, então eu sou responsável pela obra do Leminski também, e ele estava fora de catálogo e... Isso tornou um best-seller. É, então foi um pouco na carona do Leminski que a gente percebeu esses autores que têm uma carência. Cadê esses autores no mercado? Eles desapareceram. Tem um ar de jovialidade também, é. A gente está chamando eles de clássicos contemporâneos, assim. Sim, total. Tem essa coisa. Eles estariam vivos hoje, se eles não tivessem morrido tragicamente, nos anos 80. É, verdade. Mas é isso. E daí tem o Antigos e Soltos, é o último livro do volume, que é um livro feito aqui no IMS, com organização da Viviana Bossi, que é uma edição de colecionador, é super caro, é um livro um pouco inviável. O IMS não refez esse livro. Então a gente pegou trechos dele, que não daria para incluir inteiro, ele é um livro que mostra todo o processo criativo da Ana e, enfim. A gente tentou mostrar um pouco desse processo criativo no nosso livro, mas ele é um livro que é para reunir a obra toda, então a gente pegou mais o que tinha de escritos complexos lá. Tudo isso com a curadoria do Armando. E daí tem alguns inéditos que foram pesquisados pelo Mariano Marovato, aqui no Instituto. Acho que é legal falar também que tem um apêndice no livro, não sei se você sabe, que tem a fortuna crítica que saiu esse tempo todo sobre a Ana, então tem o texto da Heloísa Buarque de Holanda, do Ítalo Morricone, do... o Ítalo Morricone na verdade é assim na orelha, mas a gente juntou o texto do Marcos Augusto Gonçalves, do Reinaldo Moraes, que conheceram a Ana pessoalmente. Tem um texto do Silviano Santiago, que é maravilhoso, assim, então tem textos críticos e textos mais afetivos. E tem uma apresentação que é nova, do Armando, e um fosfácio da Viviana Voz, também inédito. Os atores Louris Santos e Simone Spoladori fecharam com a leitura de Correspondência Completa de 1979. Cada verso oculta sintomas, segredos biográficos, não perdoa o hermetismo, não se confessa os próprios sentimentos. Jamari me lê toda como literatura pura e não entende as referências diretas. E depois você ainda diz que eu não respondo. Ainda aguardando. Beijo. Júlia. PS1. Não quero que T, leia a nossa correspondência, por favor. Tenho paixão, mas também tenho produto. PS2. Quando reli a carta, descobri alguns erros de datilografia, inclusive a falta do H no verbo chorar. Não corrigi para não perder um certo ar perfeito. Repara a paginação de Alomartique. Agora que sou artista plástica. Artista plástica. Gone with the wind Gone with the wind Just like a leaf That has blown away Gone with the wind My romance Has flown away Gone with the wind Obrigado.